Vocês vão ouvir como ficou essa edição aqui para o nosso cliente. Escute aí, presta atenção para vocês entenderem como ficou essa nossa edição. Está aí, escute aí. E aí Vou explicar para vocês o que foi feito aqui. A pedido aqui do nosso cliente, nós colocamos aqui no começo das cantadas. No começo das cantadas já ficou logo aqui esses pialados, esses machiados. Cinco boca mole, cinco boca mole. E aqui foi feito assim, cinco minutos de silêncio. Depois de cinco minutos de silêncio, veio cinco viradas. Depois de cinco viradas, cinco minutos de silêncio. E depois veio dez boca mole. E depois das dez boca mole, mais cinco minutos de silêncio. E depois então, e depois veio dez viradas de trinca-ferro aqui. E daí fica mais cinco minutos em total silêncio. E volta ao início aqui das cantadas. Esse aqui, ou essa aqui foi a nossa edição. Eu sempre aproveito e conheço aí o amigo que está por aí. Fala para mim o teu nome. De que lugar que a gente está falando aí. E o teu plantel, quantos pássaros você tem no momento aí? Eu sou o Jonathan, sou de Sumaré, São Paulo. Interior de São Paulo. E no momento eu estou com dois filhotes só na encarte. Pois é, quero dizer para você que é um prazer muito grande receber você aqui. E eu quero fazer esse canto aqui para você, essa edição, né? Espero que ela venha atender aí a tua necessidade. Diga-se de passagem, esse canto aqui é um canto muito bom, né? Muito apreciado aí pela maioria dos criadores. E o que foi que levou você a escolher esse canto para passar para os teus filhotes? Esse canto, na verdade, eu escolhi através de um conhecido. Ele me indicou que ele conseguiu encartar dois filhotes com esse canto. E me indicou esse canto e eu resolvi passar. Começando pelo Boca Mole? Você quer começar pelas viradas? Qual que vai ser a tua ideia? Minha ideia é pelo Boca Mole, né? Aqui no caso seria o canto de frente, né? Isso, o canto de entrada dele, né? Você vai com toda certeza ter um canto com alta qualidade aí, como é o objetivo aqui da gente. É sempre trazer para você, o cliente aí, um canto bem feito, né? Uma montagem sempre bem feita. Facilita muito a vida da gente, né? Fica a chance aumenta de encartar, né? Trazer uma edição aí para você e lhe dar mais condições de você colocar esse canto no teu filhote, né? Isso aí é fundamental dizer, né? É um valor simbólico mesmo, como eu costumo falar, né? É bom que não fica muito puxado na cabeça do filhote, né? É, não tem que ter assimilado, né? Exatamente, importante. Pronto, 5 minutos de intervalo. Aí agora você faz a mesma sequência, só o mesmo canto. Aí coloca 10 Boca Mole e 10 filhadas. Fechou. Ah, entendi. Aí depois dos 10 Boca Mole, 5 de silêncio de novo. 5 de silêncio de novo, é isso? O que é que você está achando aí de você estar aqui na tela vendo o que eu estou fazendo aí? Não, porque o cara acompanha o que está acontecendo, né? Importante, né? Muito, é uma coisa que você paga e depois o cara te manda sem você estar vendo o que veio, né? Quando começa aqui a sequência, vai começar aqui com os pialados, né? Você já viu, né? Os pialados que eu botei, né? Esse machiadinho aqui, ó. Ó. Eu regulei eles, ó. Pronto, aí começa o canto. Pronto, aí começa. Aí vai tocar 5 desse Boca Mole. Aí depois vai vir para cá. 5 minutos de silêncio. Aí depois de 5 minutos de silêncio, vai ter 5 minutos de virada. Ó. Pronto. Depois de 5 dessas aqui, vai ter de novo. Vai ter de novo 5 minutos. Aí vai começar 10 Boca. 10 viradas. Sempre 5 de intervalo, né? 10 viradas. E depois desses 10 viradas aqui, ficará novamente 5 minutos e voltará aqui para o começo da cantada. Entendeu? É isso que você quer mesmo? 10, 7. Então fechou. Deixa eu te agradecer por você ter vindo aqui. Eu vou salvar, vou te colocar na nuvem e te mando o link para você baixar aí daqui a pouquinho. Tá bom? Tá bom? Mais uma vez aí, muito obrigado por você ter vindo aqui no meu canal. Depois eu vou publicar esse vídeo aí para você aparecer e ficar famoso aí no YouTube. Fechou? Mais um abraço, melhor de curtir aí. Um abraço. Muito obrigado e boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Tchau, tchau. Vocês vão ouvir como ficou essa edição aqui para o nosso cliente. Escute aí. Presta atenção para vocês entenderem como ficou essa nossa edição. Tá aí. Escute aí. Tchau, tchau. Eu vou explicar para vocês o que foi feito aqui. A pedido aqui do nosso cliente, nós colocamos aqui no começo das cantadas. No começo das cantadas já ficou logo aqui esses pialados, esses machiados. Cinco bocamole, né? Cinco bocamole. E aqui foi feito assim cinco minutos de silêncio. Depois de cinco minutos de silêncio, veio cinco viradas. Depois de cinco viradas, cinco minutos de silêncio. E depois veio dez bocamole, né? E depois das dez bocamole, né? Mais cinco minutos de silêncio. E depois então... E depois veio dez viradas de trinca-ferro aqui. E daí fica mais cinco minutos em total silêncio. E volta ao início aqui das cantadas. Esse aqui, ou essa aqui, foi a nossa edição. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Coloca nos grupos que vocês participam. Você pode baixar esses arquivos facilmente. Colocar aí num pendrive. Colocar aí num cartão de memória. E fazer o uso pra ensinar o seu pássaro a cantar. Esses arquivos foram masterizados. Foram limpos. Tirado ruídos. Chiados. Enfim, foi feito um trabalho de edição. E colocamos ele na frequência adequada. Também regularizamos as alturas e as frequências das notas. É importante falar isso pra vocês. Pra que você consiga encartar o teu pássaro com um canto de alto padrão. Esse aqui, ou essa aqui, foi a nossa edição. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Aproveita. Deixa um joinha no nosso vídeo. E também coloca nos grupos pra nos ajudar aqui. Um abraço. E até uma próxima edição.